E aí galera, Sam0079Games, eu sou o Sam, seu amigo de sempre, o Homem-Aranha, e eu tô aqui com o Paulo Bigodão. Fala, Paulo! E aí? E o Paulo, o Paulo já valei, e o Celso, barba de ouro. Beleza, é nóis! Vamos pro Gangbeats aí. Barba de ouro? Vamos pro Gangbeats aí, caralho! Jogar hoje o Gangbeats, o jogo mais jogado pelos youtubers do Brasil. Podia faltar aqui no canal, né galera? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, eu vou ser o vermelho, hein? Eu sou o Super Saiyama. Eu vou ser o bigode vermelho, cadê o bigode? Super Saiyama, lá. Aí ó, bigode vermelho. Eu vou ser o El, ó, aí ó. Pega o Pikachu, caralho. Peraí, você saiu, Celso, volta aí. Pega o Pikachu, pega o Pikachu. Volta aí, Celso. Eu quero bater no Pikachu. O verde, verde, Celso? Meu Deus? Aí, escolhe agora. Aí. Bora. Bora, agora vai, agora vai. Agora vai. Eu vou ganhar de todos vocês, mano. Nem adianta, nem adianta. Ixi, mano. Falão, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Desliza, desliza. Eu vou ficar aqui em cima, vou ficar aqui em cima. Celso, vem cá, Celso. Vamos lutar. Aqui pra cima. Ah, bai. Tomando aqui, legal, velho. Aê! Que isso, mano? Essa telovose, tá? Já comecei me lascando, já. Que isso? ai agora é a arena, agora é a porrada eu sou o azul eu sou o vermelho, são o azul e o barba de ouro é o de ouro nossa toma nossa desmaiei acorda acordei eu luto aqui toma uma porrada vem, vem larga, larga não era pra jogar você larga não esse amarelo aqui ta tirando vem vem ai morra ah droga não droga eu to fora desmaiou, derruba ele derruba ele ai solta eu solta eu não volta volta ai solta eu arrapa não não ganho não ganho não ganho não ganho e agora san você vai ter que descer dai san fica ai é o único jeito não você vai ter que descer cara não barba de ouro se jogou ah onde é que eu desço aqui essa coisinha ai só que o fortinho ai não 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 eu tenho que sair daqui ai ai pronto não maldito vem aqui ó desce aqui pra gente brigar ah ta tirando maluco e agora vem cá não 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 ei vai cai ai não não vai 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 não foi os dois mano não deu draw ai deu draw deu draw não que isso ai cara ixi mano não já foi tchau deixa eu ajudar deixa eu ajudar não deixa ele comer deixa ele comer não nossa eu to querendo que bugado eu to bugado ainda voando uuuu ela pô que que aconteceu aqui vai vamo toma 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 não não vai jogar ai não vou rodar vocês vou rodar vocês eu mano to ganhando só quando eles morrem sozinhos ah não não pode falta minha capa ah ah o vento o vento o vento o vento ta briga aérea não 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 deixa ele morrer deixa ele morrer sozinho não papai oi teme na ai vocês não olhando pra mim não toma 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 ah vem vem comigo não 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 e agora onde eu to eu não sei cadê eu aqui eu to aqui eu to aqui aqui eu cai ai não uuuu ta vivo ai caraca caraca deixa ele ligar deixa ele ligar que eu volto diga não volto não pô vai vai liga liga ahhh 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 valeu é mais é mais é mais Quem ganhar vem enfrentar aqui Vem Celso Vem Não Vem cá Celso Vem cá Celso Vem lá Celso Não O que é isso mano Ficou a dança Ficou olhando ali Eu fui jogar ele e ele acordou mano Droga Ai mano e agora Vem aqui um pouco Ai Não Que isso Vem o outro lado E agora É só subir Agora é campeão Eu vou jogar até a morte Descola Entra na janela ali no apartamento Ah! Aí vai! Ah cara, você não escureu mesmo! Tá bom! Solta aí pra você descansar! Aê! Ah, esperta! Uh! Uh! Vem Cleve, aqui! Ah, vou! Vem aqui Cleve! Espera aí que eu vou! Vem aqui! Ah tá! Vamos sair da tela! Ah, droga! Ele foi mesmo? Ele foi mesmo? Vem você cara! Ah! Ai cara! Quem tá ganhando? Nem sei mano! Eu né? Claro! Ah! Eu nunca cheguei isso aí! Ah! Eu que que eu pego! Não! O que aconteceu comigo? Maior ali! Ah! Ah! Droga mano! O que aconteceu? Ah! É que ele fica puxando pra cá! Você vai jogar ele e você não consegue! Você cai! Ah! Não! 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 Eu morri não! Eu tô lá! Morri não! Ah! Morri! 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 Agora é decisiva! Decisiva na arena! Toma! 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 Caralho! Não! Não! O que que é isso aí cara? Cabeçada! Cabeçada! Corrada agora! Corrada! Fica! Toma! Toma! Joga ele! Joga ele! Não! Sai! Não quero dançar com você não! Me larga! Não quero dançar não! Dois contra um! Não! É o outro que eu quero! Droga! Ah! Ah! Ele tá feio! Ah! Não! Pega ele! Escafei! Vai lá! Vou dar um bateu! Toma! Ah! Não! Não! Droga! Toma! Sai aí mano! Chute mortal! Mata! Tá gordinha do canal! Ah! Vai! Joga ele! Joga ele! Não! Nossa mano! Mano! Que porrada linda! Vai! 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 Joga ele! Joga ele! Nossa! Só não deixa o final! Tá! A gente vai colocar o modo Word agora! Vamos Word aí agora! Um dele! No telhado mesmo? Pode ser! O vermelho! Eu sou o Blue! Só que eu sou o Saiyaman! É bom que os branquinhos não mostram pra caramba! Tá louco! Cadê eu? Cadê eu? Aqui! Bora! Quantas ordens a gente vai conseguir hein? Ah! Deixa comigo que as pessoas não ferram! Bora! Não! Os caras brancos! Não! Eu não! Eu não! Eu roubo o cara branco aí! Vai lá! Vai lá! Barba de ouro! Deixa eu! Joga ele! É que dá pra não cair junto! É que dá pra não cair junto! Não! 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 Sobrou só nós! Sobrou só nós! Sobrou só nós agora! Vai! Vai! Esselho Ah tá bom! Novo aqui! Espera aí! Oooo! Não... cansanção! Ah! Tchau! Valeu! Uh! Tem mais! Tem mais! Se vira ai, se vira ai Valeu, falou, se vira ai Eu vou ficar vivo aqui eternamente Vai lá Sam, quero ver, quero ver Vai Sam, vai Sam Tem uns caras aqui na saída Tem um doido, tem um doido Olha o mundo dos caras Não foi essa cara Vou chegar na avadora Não, vai com a loja Ah, vou jogar esses aqui então Vala, vala Tô levando ai pra você Ih, acordou Torna, torna, ai Ih, acordei outro aqui Sai, sai 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 I Sai Sai Il Só porque eu queria ficar um pouco de boa lá em cima, lá, sem ser atacado Tem um Pikachu aí Pikachu? É, vou pro lado, Celso Pega o Pikachu amarelo, de novo, aí, ó Pikachu Tá, bora Agora, sem trairagem Mas vocês não sabem se você é louco, mano Eu não fiz nada Mas não tava te atrapalhando Não, seu, meu, sai Sai, meu, sai, caralho Sai, meu Vai vir um monte, relaxa Não, tô na mão aí, só na mão tô na mão aí Ai, caralho Toma, mata, cara, não vem Sai, velho Não, era pra derrubar o cara aí, velho Derruba aí, derruba aí Nossa Tô sendo preguiçoso Vai, vai Sai, sai pra lá, Pikachu Sai Sai, sai Cadê? Cadê? Cadê os brancos? Aí, os brancos aí, chegou Caraca Caraca Porque é café no bule, cara Que é ratinho É um porradão no baile, rapaz Vamos Vamos Não acordou? San, toma, San Toma Vou rodar, rodar Ô, peão do baú Aê Vai, rodando, rodando Rodando Aê Venceu Ah, eu também Vai, vai, peão do baú Mano, deixa eu matar Esse cara é meu, ele quer matar Vai, quero ver Vai, peixe Vai, peixe Vai, cai Vai, vai Valeu Vai, derrubo o cara aí Nossa, mano Vai, vai, vai Vai, joga aí Vai, vai, vai Aê Consegui, me voa Aê Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vocês estão brigando aí Para de brigar Vocês aí Oi Oi Pulei Oi Tá bom Guarda, caixinha Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Esse aqui Aê Aê Olha, cara Eu vou to... Tá bom Aê Aê Joguei Deixa eu subir lá. Tá bom. Falta! Ô gente! Vocês são loucos! Tá aí, quase cai. Não é possível subir de novo. Aeee! Subi de novo! Ficai em cima da porta. Ah, não é possível. Ficou! 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 Tô com dois aqui, mano! Vai! Ó o carro aí! Toma! Aí! Ficá! Uhul! Vai lá! Pronto! Tá em cima aí sozinho aí? E aí? Peraí, deixa o seu celular. Ô! Valeu! Vai Pikachu! Vai! 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 Cadê o outro? Vai! 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 Cadê o outro? Vai! Tô com o trailer aqui! Tá conseguindo subir? Vai! 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 No! vai também rádio agora vamos perto de novo vai rádio rádio então vou pegar um e vou me matar vem, ó vai vir comigo um de vocês vai vir comigo vem VAMOS NOSSA ó o outro foi o dinossauro peraí não eu vou ser o dinossauro verde eu vou mudar agora Agora eu vou ser o cara de boné. Sou dinossauro B. Bora. Na fábrica. Aqui é o meu lugar, hein. Aqui é onde eu trabalho. Vem cá. Vou tentar esse Pikachu aí. Vá os dois. Vá os dois sozinho aí. Vá os dois que eu vou comemorar já. Vitória é minha. Que isso. Cheguei pra ganhar já. Cheguei pra ganhar. Segurei. Segurei ele. Falou. Ih, caraca. Aí o dinossauro. Não, não, não. Você é louco, cara. Não, não. Não, você não pode fazer isso. No boné. Não. Falou. Não. Que isso. É o trânsito. Louco. Suicida. É o trânsito. Eu vou ficar aqui abaixado aqui, né. Se ele briga aí. Ah. Tchau. Uhu. Uhul! Iiii! Que isso! Ah é! O momento certo! Larga! Larga! Solta! Solta! Não! Não! Ai! Não! Não! Acabou com o meu plano! Acabou com o meu plano! Ai cara! Putz essa não! Isso é horrível! Não! 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 Maluco! Kamikaze! O Sam é muito Kamikaze! De novo vem Sam! Valeu! Olha lá! Toda vez! Não é Kamikaze! Você faz isso toda vez! Valeu! O Sam só sabe repetir! Valeu! Valeu! Meu boné mano! Caramba! Agora você parece morrer porque ele tirou o boné! Ah o outro casualzinho! Ah o outro casualzinho! Quase morreu! Toma Kamikaze! Toma Kamikaze! Toma! Como é que dá a Kamikaze? Olha a bola! Não! Não! Tá um dinossauro! Lutem! Não! Não! Comum! Toda vez! Para com isso! Éown, mas o quê? Não, pega o Kim� Şu aí! Só pega aí. bate no chute. Vemゾ皆さん, que a gentepu matar? Deixa eu ganhar. Se eu ganhar, eu não ganho nenhum ainda. Só você se mata, ele mata junto, olha lá... Aíêêy! Ele cristou ali, vinte! Valeu, valeu. Valeu, valeu! Alguém? O que é isso?! Ai, cara? Putz... Volta lá no céu, se влад pour ça. Ah! Surpresa! Não, não vou dentro. É pra você ir sozinho. Ai! Não, me larga! Parece ser um porrado. Porra! Toma! 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 Cá! Cá! Toma! 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 Ah! Aí! Caiu! Não! Eu que voei. É a briga agora dos animais. Fica a chuva! Fica a chuva! Nossa! Não deixou você subir, mano! Caraca! Que isso, mano! Aquela malina! Tá! Beleza! Bora! Não, não vai jogar ele não! Não vai jogar ele não! Deixa ele! Ih! Que mentira foi essa aí! Caraca, mano! Como é que você não faz essas coisas, cara? Ele dá uns golpes? É! Joguei em louco! Ah! Ah! Joguei em louco pro céu! Ah! Cachorro! Vai! Caiu! Agora você vai morrer! Eu vou cortar os fios! E você vai cair! Cortei! Agora eu vou segurar em um fio e vou cortar o outro! Ah! Que foi isso? Corta! 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 Ah! O outro está se batendo embaixo! Corta! Está tudo bom, mano! Wow! Aê! Bola! Aê! Uhuuu! Maranha! Spiderman! Eu tenho que ir mais de direto e conseguir! Ai, caraca gatil! Eu morri! Morri! Nossa, da maní dela! Olha lá! Uhuu! Boi, boi! Espera aí! Vai! Eu tomei o bêbado, gente! Deu a minha filha ali! Aê! Vem andar! Pau, eu to bêbado! Tá bêbado? Então vai cair! Vamos! Vai cair na idade! Não! Não! Tem que ficar bêbado! Preciso de café! Vai bêbado! Aê! Uhuu! Não bate em mim não, eu preciso de café! Vai bêbado! O que é isso? Uhuuu! Mata o Cleber! Mata o Cleber! Não! Não! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Rápido! Tem que ser rápido! Vem! 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 Hahahaha! Que isso? Vem! I pu! Eu queria usar ele de escudo! Não deu certo! Hahahaha! Eu vou espirar ele na boia ali, ó! Não! Não! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Fica! Vou espirar ele na boia! Não! Você me segurou! Hahahaha! Por quê? O que? Quem passou pegando seu cabelo? Oxi, eu ganhei? Ganhou? Eu sou foda, eu nem jogar não ganho, eu sou foda. Ih, o Pikachu já se matou já. Calma. Eu quero ir para a bola. Ai, eu consegui ir para a bola. Caramba. 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 Ae, duelo deles, finalmente, eu tenho meu momento, desespera. Lutem. Lutem sozinho. Eu derrubo as madeiras, mano. Como ele fez isso? Não, não. Só faz um bagulho mentiroso, mano. Barba de ouro. Caralho. Eu quero tirar essa madeira daqui. Não, vai. Vai tirar muito. Eu não consigo. Vai logo com a briga aí. Tá. Vem cá pro cachorro. Doga ele logo. Derruba ele. Vai. Caralho. Caralho. Segurei. Derruba ele. Derruba ele. Que isso? Caralho. Isso aqui é a tela do escorrega. Eu vou salvar vocês. Não escorregue, não. Volte, volte, rápido. Vai. Você consegue. Volte. Ae voltou. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui e esperar pelo momento da minha morte E aí dinossauro, beleza? Então, será que eu tento voltar? Ele vai cair, pode? Eu vou esperar, esperar Se ele conseguir voltar, eu tento voltar Ele vai cair, ó Ele tá conseguindo Falta um pouco Voltou Agora eu tento voltar Não! Só soltou Eu fiquei apertando o pulo e ele não subiu Ah, não! Ixi, mano, essa não Sai, sai, sai daí, sai daí Caramba, ele conseguiu subir o maior rápido Aí, subi também Eita, mentira Nossa Nossa Deu um combo no Pikachu ali agora Vai, esse aqui é o jogo que mais quebra controle Vai Não 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 Vai, por causa do chapéu Não, 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 você é louco Caraca velho O que aconteceu? Botei tão feio Ok? Ok É? Papai Ninja Larga 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 Não Vai Ainda Batalha épica Aqui Levanta ele Vai Valeu Vai Ele não cai velho Não Vai Vai Tiriu Onde? Tiriu Nossa Caraca 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 Não Não Amigos Me ajude E Só esperando eu voltar pra me derrubar É só pra ti Não uma carta Uma carta Uig drabá Tbra Tbra É o duelo final agora Pikachu vs Dinossauro o saldo o saldo já me matou eu tenho que sair ai consegui bora 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 não é já é? então muito rápido acho que tem alguém vivo ainda tá ali é isso ai pessoal valeu ai se inscreva no canal como é que você achou ai essa zoeira chato na luta imortal ai valeu ai valeu ai vai ter mais baby bits ai no canal vem comigo pro inferno falou bigodão paulo falou barba de ouro vende vocês lá no meu canal também no vectorello se inscreva dê like compartilha compartilha e a luta final ai ai mole vai sozinho não mole assim ai mole mole te soco na cara tchau e aí e aí vai lá que isso e aí 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 e aí